Acionando o Drone Prova, grisca? Tava de tomar no c**o Fabinho, olha o meu Drone, por favor Eu não vou lendo ai meu Drone Eu não vou lendo ai meu Drone Drone preparado O Drone estava ali Foi? O meu Drone botei em cima do nosso lag O meu Drone Mas aqui, o macaco Tá aí, você ta ai Ai mesmo que você vai abrir Da volta, da volta pela porta principal Colocando o carregador novo 4K